No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer um delicioso brigadeirão recheado com óleo. Para fazer o nosso brigadeirão recheado com óleo, nós vamos precisar de 3 colheres de sopa de achocolatado em pó ou chocolate em pó, uma colher de sopa de margarina ou manteiga, óleo para rechear o nosso brigadeiro, granulado para jogar por cima e uma caixinha de leite condensado. Vou fazer essa receita aqui porque tem muita gente inventando coisa com óleo e eu fiquei com inveja. Então com a panela no fogo, nós vamos... Olha que panela a mais! Que belo exemplar de panela. Vamos colocar a margarina nesse belo exemplar de panela. Espera derreter um pouquinho para preparar o brigadeiro, né? O primeiro passo é preparar o brigadeiro. Depois de derreter a margarina, nós vamos colocar a nossa caixinha de leite condensado. Lembrando que o leite condensado pega de uma marca melhorzinha. Porque se você usar uma marca muito ruimzinha, ele é mais líquido, aí fica um brigadeiro meio sem graça. É a história do mexilhão feio. Era uma vez o mexilhão feio que todo mundo morreu. Acabou! Demora muito para chegar no ponto também. Então vamos despejar o leite condensado aqui. Fazer aquele clássico com o que sobrar na caixinha. Começar a dar uma mexida. Incorporar. Abaixar o fogo. Um pouco. Incorporar um pouquinho. Nós vamos colocar o achocolatado. Se você quiser, você pode usar o chocolate. Mas aí, chocolate em pó é coisa de... Muito rico. Aqui. Mas economiza. Então vamos mexer. Mexer, mexer, mexer. Até que fique tudo bem incorporado. E daí vamos apurar essa mistura aqui. Até que comece... Até que chegue no ponto de brigadeiro. Meu Deus! Oh, meu Deus! Não dá para acreditar que para fazer brigadeiro tem que chegar no ponto de brigadeiro. Então nós vamos mexer aqui até que chegue nesse tal ponto de brigadeiro. Que nada mais é quando começar a desgrudar do fundo da panela. É... Não deixa aqui e vai mexer no WhatsApp lá. Deixa o celular para lá. Se concentra aqui, ó. Porque um minuto de bobeira você queima o brigadeiro. Aí fica aquele gosto amargo. Aí tem que jogar fora. Sempre mexendo até chegar no ponto. Ponto de ônibus. Oh, minha nossa! Não deixa grudar no fundo, hein? Ó, você pode ver que ele está grossando. Está parecendo um creme já. Cada vez mais grosso. Não mexe comigo, bobão! Ó, chegou nesse ponto que começou a ficar mais difícil de mexer. E desgrudar bem fácil do fundo, ó. Você desliga porque daí com o próprio calor da panela o brigadeiro termina de chegar no ponto. Aí para esfriar, nós vamos passar, untar um prato com um pouco de margarina. Não, peraí. Vou falar que eu sou porco. Unta bem o prato com margarina. E daí vamos despejar o nosso brigadeiro no prato. Para deixar ele esfriar completamente. Uma meia hora vai precisar ficar aqui para esfriar. Aí depois que a gente vai começar a moldar. Deixa um pouquinho na panela para você passar a hora. Está quente. E deixa o nosso brigadeiro descansando. Está me feliz do coração. Aí depois de alguns minutos o nosso brigadeiro esfriando. Nós vamos começar a moldar ele. Passa um pouquinho de margarina na mão. Para não grudar. Pega uma porçãozinha. Uma porçãozinha de brigadeiro. Ele é grande? Vai ser grande ou pequeno? Não sei. É grande, né? É um brigadeiro. É, está bom. Aí nós vamos apertar aqui. E daí, o que a gente pode fazer? Ou rechear com a bolacha Oreo. Picar ela. Pode picar na mão mesmo. Rechear com a bolacha Oreo. Moída. Coloca no meio. Fecha. E dá o formato. E coloca a parte. Pega mais uma porção. Faz a bolinha. Aperta no meio. Recheia. Com o recheio. Eu vou juntar uns dois recheios de Oreo aqui. Coloca no meio. Fecha a bolinha. Faz a bolinha do brigadeiro. Coloca do lado. Ou podemos também pegar uma porção maior de brigadeiro. Fazer uma boluna de brigadeiro. Abrir ela com o dedão. E colocar uma bolacha Oreo. Ou biscoito Oreo. Depende de onde você estiver. Mas aqui é bolacha inteira no meio. E aí vamos fechar. Cuidado na hora de fechar. Nesse caso aqui ela não vai ficar. Ela não vai ficar redondinha. Vamos fazer um esquema aqui para ele ficar brigadeirão de Oreo. E repete isso com todos. Do jeito que você quiser. Aí depois nós vamos soltar os granulados. Por cima. Granular. Nosso brigadeirão. E acomodar ele num novo prato. E vou fazer uns enfeitinhos ali também. E... Já era. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima.